Bom galera, é o seguinte, aqui é o escritório da Angélica. Como sempre ela não abre a janela, eu já comentei que ela não abre a janela, né? É porque a gente vai sair. Então tá escuro. Eu vou explicar, explique Angélica, porque é que não tem luz na sua casa. Porque é que não tem luz na sua casa. Bom, porque é de dia, certo? E a gente vai sair. Pronto, tá certo, as janelas fechadas. Aqui é... Não, tá ótimo, dá pra ver. Dá pra ver aqui, olha, a organização parece o meu. Olha, Dani. Dani é a minha empregada. Dani, olha aqui, Dani, como é massa. Não parece o meu escritório? A prateleira da Xuxa. Aqui é o laptop, um Dell Chiquérrimo. Mas agora eu também tenho um, não, tranquilo. E o meu ainda é melhor. Viu que o meu é menor. Tem uma prateleira da Xuxa. Vocês estão vendo o X atrás. Tudo aqui é da Xuxa. Que eles são fãs da Xuxa. Eu vou mostrar outras coisas da Xuxa lá embaixo. E era pra você com Angélica. Aí aqui... É, pois é, era pra tu ser fã da Angélica. Aqui tem uma coisa que a gente não sabe pra... Ah... Supõe-se que seja para guardar coisas de escritório. Porque tem coisas de escritório aqui dentro. Vamos então descer. O meu quarto, vocês já conhecem. O meu banheiro, olha que chique o meu banheiro. Tem banheira. No Brasil não tem um banheiro com banheira. Anyways, vamos descer, vamos apresentar. Essa aqui, ó, é a varanda. Que não dá pra ter acesso. Porque como vocês veem, tem uma escada, ó. Para ir para a varanda, precisamos entrar no quarto do casal. Cadê a Luiz? Olha que quarto lindo. Uma cama. Aqui a gente tem uma escada pra subir na cama. Tem. Porque necessariamente tem uma escada. Ela não tá frescando, viu, gente? Existe uma escada. Porque a cama é alta demais. Aí o mais incrível. Que eu quero que vocês vejam. É isso aqui. Olha, isso aqui é o banheiro. Aí tem a bancada normal. Tudo direitinho. Box. Né? A banheira. Aqui tem uma porta. Que leva pra um closetzinho. Aí tem as roupas. Etc. Mas o legal mesmo. É isso aqui. A casinha é escondida. Dentro do banheiro tem outro banheiro. Que é pra pessoa se sentir realmente privada, não é não? É. É um compartimento privado. É bom dizer que as casas são assim, né? A gente quer freio, não. Já vem com a casa. Já vem com a casa. É o detalhe aí que a gente vai com a casa. Aí tem aqui uma TVzinha básica. Que tem um monte de TV aqui. E a pessoa não fica desinformada. Aqui é a tal da varanda, certo? Que você tava vendo ali. Pois é. É esta aqui. Aí tem uma cadeira. Que é tudodebom.com.br. Você não precisa de um quarto. Se fosse só essa cadeira, eu já tava feliz. Não precisava daquele quarto. Porque a bicha é boa, ó. Pronto. Voltamos aqui pelo quarto. A área de baixo vocês já conhecem. Enfim. Tá ali a cadeira, não, a bichona? Por exemplo, ela se deita. Certo? Quer dizer, você se deita nela. A escada. Um pouco de medo dessa escada. Mas mais por causa do meu dedo. Que não é muito confiável ainda. A planta brasileira, logo ao lado da escada. Acho que eu amo ter menos três vezes essa planta. Mas tudo bem, mas aqui ela merece. Eles já tentaram matar essa planta. Não sei quantas vezes. A bicha não morre. Então eles desistiram. Vamos, Angélica. Eu quero mostrar o carro e a frente da casa. Ninguém viu a frente da casa. Se imaginou essa aí de carro. Como é? Você tá filmando? Tô. Porra, dá uma palma aí. O pessoal não fica assistindo. Se pegar a bolsa, não se pegar a cadena. Não sei não. De inglês, é isso?